Oi gente, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo de produtos que tem me ajudado na transição, tá? Eu não falei para vocês ainda, eu estou há um ano e quatro meses na transição, tá? Não cortei, estou cortando aos poucos meu cabelo, mas não fiz o Big Show, não cortei nada exagerado. Sempre dou dois dedinhos, três dedinhos no máximo e eu até cortei um pedaço natural do meu cabelo, esse aqui, gente, é o tamanho do meu cabelo natural. Então, o que passa disso, ó, vocês conseguem ver, esse é o natural e isso passando é o restante do cabelo com química, né? Com relaxamento, que foi o que eu fiz. No outro dia eu gravo um vídeo para vocês explicando certinho a história do meu cabelo, tá? Mas hoje eu vim para falar para vocês de dois produtinhos que eu gosto muito, tá ajudando muito na minha transição, vocês até já devem conhecer, que é o gel, redutor de volume capsulim e o gelatina capsulim, tá? Vou falar para vocês a diferença, como eu uso e a diferença dos dois para mim, tá? Eu estou no meu day after, tá? Ontem eu lavei meu cabelo, não fiz hidratação, não fiz nada, só fiz um co-wash, lavei com condicionador e finalizei com esse produto que eu estou amando. Vou fazer um outro vídeo também a respeito dele, falando mais detalhamente só dele e dos cremes que eu já usei, tá? Mas esse por último, gente, Camechon Argan, é o que eu mais gosto de todos que eu usei até agora, é o que quando acabar eu vou comprar de novo, ó, ele já está até acabando, vocês conseguem ver, ó, ele não é um creme muito grosso e eu uso ele para finalizar, gente, eu não uso ele para hidratação, eu uso ele para finalizar e ele tem me trazido resultados maravilhosos, tá vendo? Ele deixa bem encaixadinho. No final do vídeo eu vou pôr a foto de como ele estava antes, tá? Quando eu acabei de passar, para vocês verem a diferença do meu cabelo, por ele estar com química, né? Como ele fica. Mas eu ia falar sobre os dois jets, né? Então vamos lá. Bom, esse aqui, para quem não conhece, que muitas meninas das Cacheadas já conhecem, é o Capsulin Relaxante Natural, sem química de transformação. Ele contém óleo de abacate, óleo de macadâmia, proteínas hidrolisadas, ondas definidas e relaxadas, redução drástica do volume, efeito brilho molhado. Fim dos fios arrepiados, para cabelos volumosos, armados, ressecados e com frizz, sem enxague, com filtro solar. Gente, para mim, ele não é um reduzo, não é que ele reduz o volume, ele deixa mais, exatamente sem frizz, né? Ele deixa mais assentadinho os fios, e é um gel, né? Ele segura mais. Então, se você passar ele, deixar ele no cabelo secar normal, ele vai ficar reduzindo o volume. Mas, a partir do momento que você começa a laçar, né, raiz, tal, aí o volume não vai ficar. Muitas meninas têm medo de usar ele, porque, ah, mas eu gosto de volumão, se eu usar ele, vai relaxar, vai reduzir, né, o volume. Porque o nome dele é redutor de volume, mas não. E esse G Gelatina, movimento e balanço, à base de colágeno e tutano. Definidor natural de cachos, cachos perfeitos e definidos, reduz o volume, tá? E, aqui atrás tem, né, toda, mas eu não vou ler, não, senão vai ficar muito longo o vídeo. Bom, esse também, né, a mesma coisa. Só que a diferença dos dois, tá? Esse aqui também fala que reduz o volume, mas, hum, não. Pra mim, não. Pra mim, não. Não reduz, não, tá? Pra mim, gente. Notem que, pra mim, de repente, no seu cabelo é diferente. Como eu uso os dois? A diferença pra mim dos dois. Esse aqui, eu uso quando eu acabo de finalizar. Exemplo, acabei de finalizar com o meu creme de pentear, né, que você usa, eu uso esse aqui. Acabei de pentear, de fazer a minha fitagem e tal. Eu uso assim, tem gente que usa junto, põe uma gotinha de creme, uma gotinha de gel, né, e passa no cabelo. Eu não, eu passo tudo, faço minha fitagem com o creme, no final, aí dou uma esperada, uns 5 minutinhos, vou lá, né, fazer alguma coisa. Com 5 minutos que já tá com o creme finalizado, eu venho, pego um pouquinho. Gente, olha a diferença, tá? Esse aqui, ó. Ó. O gelzinho mesmo, tá? Ele é mais grosso, ó. Tá? Demora pra escorrer, tá? Então, esse aqui, esse aqui eu uso no final, que aí eu pego umas gotinhas dele, espalho bem na mão e amasso, né, porque ele serve de gel. Vou amassando, 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 pra exatamente dar o resultado que eu quero. Esse aqui eu uso quando acabo de finalizar, tá? E, realmente, ele fica durinho, né, como o creme também, aí depois a gente quebra ele, né, pra não dar o efeito. Então, as pessoas vão pegar no seu cabelo e falar, Ai, seu cabelo tá duro de creme. Não. A hora que seca, a gente dá aquela quebradinha, toda cacheada. Sabe, né? E deixa o cabelo mais molinho. Esse aqui, gente, é ótimo pro day after. Ótimo pro day after. Exemplo igual hoje, né, eu não passei nada, tá? Dormi, acordei, tá tudo aqui com frizz, dá nada não, né? Cacheada que não tem um frizz, não é cacheada. Então, eu peguei, eu pego esse aqui, né, se eu quero. Pra mim tá bom já. Já vou sair pra trabalhar, né, já vou com ele assim mesmo. Mas, de repente, eu quero um cabelo mais bonitinho, mais finalizado. É esse aqui, gente. Esse aqui, eu nem gosto de usar ele quando acaba de finalizar, igual esse. Porque ele é muito mole. Ele é muito mole. Se eu acabar de passar o creme e passar ele, parece que eu vou ter encharcado. E eu não gosto. Agora já tá finalizando o cabelo e ele já tá indo secando. Porque pra mim, quanto mais rápido ele secar, melhor. Então, eu gosto desse aqui. Porque esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eles estão até acabando, eu vou comprar os dois, tá? Ó, esse aqui já é mais aguado. Ó. Ele é um líquido mesmo, ó. Ó, escorre. Tão vendo? Ele escorre. Ele é um líquido. É uma água, tá? Então, ó, vou até passar pra vocês verem. O Dayester, ele é maravilhoso, tá? Tá? Foi uma quantidade legal. Vou passar pra vocês verem. Tô olhando ali, tá, gente? Porque tem no espelho. Ó. Estão lutando? Como eu tô na transição, gente, ó. Tem as pontas, né? Meu cabelo, ele é todo repicado. Qualquer hora também eu mostro pra vocês o corte, tá? Vou ter que gravar vários vídeos aí, mostrando a história do meu cabelo, os produtos que eu tô usando. Tá? Então, ó. Vou passar nele todo. Principalmente aqui embaixo, que a gente dorme. Eu durmo ele com ele pra cima, tá, gente? Eu passo assim. Deito na minha fronha. Né? Uso uma de cetim. Ó. Tá vendo? Não tão cacheado. Conforme você vai passando, ó. Fica maravilhoso. O cabelo já vai dar aquela umedecida, mas já te dá a possibilidade de você amassar e formar novamente o seu cachinho que desmanchou. Ó, eu vou passar naquela parte natural pra vocês verem, tá? Aqui. Ó, você tá vendo? Ó. Essa parte aqui é a minha natural, tá? Claridade não tá ajudando. Vamos ver se tá certo pra vocês verem. Virar aqui de lado, tá, gente? Ó. Vamos lá ver. Virar aqui de lado, ó. Vamos ver se aqui é melhor. Ó. Esse é meu natural, tá, gente? Então, ó. Eu passo o gel de novo e já começa a apertar. Então, pra mim, ele é ótimo pro Day After, tá? Então, é isso que eu queria passar pra vocês. Porque muitas meninas falam, ah, de gelatina e geocapsulin, redutor de volume, qual a diferença, né? E pra mim a diferença é essa. Que um, por ser mais grossinho, é assim, viável usar ele na finalização mesmo, igual um gel que você poderia estar usando. E o outro, no outro dia, tá? Não precisa passar água, a gente, ai, cabelo cacheado, não dá trabalho, porque depois no outro dia tem que lavar tudo de novo. Mentira, gente. Quem é cacheado aí, já tá já com o seu cabelo todo natural, sabe que não é assim, tá? Eu, como tô na transição, tenho que fazer uns truquinhos. Gente, pra mim, texturização não funciona, tá? No vídeo que eu vou gravar a história do meu cabelo, eu vou falar a respeito disso, porque já tentei muitas texturizações, trança, twist, coquinho. Ixi, gente, do céu, não funcionava. Eu vou mostrar algumas, no vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas fotos de como ele tava no começo da transição, porque não cacheava assim não, gente. Isso aqui é resultado de, do cronograma, tá? E desses produtos que eu achei realmente que tá certo, né, o meu cabelo. Ok? Bom, então, é isso, tá? Recomendo todas as cacheadas, tá? Ótimo, os dois. Quando acabar, é os dois que eu vou comprar assim. Bom, é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? Um grande beijo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscrevam no canal pra receber mais novidades, principalmente as meninas que estão em transição, né? E se eu puder tá ajudando vocês a passar por essa fase, eu vou tá, né, ajudando vocês, ok? Muito obrigada por assistir. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.